O encontro foi na segunda-feira. O senador, que é presidente de uma subcomissão criada para analisar a crise na Venezuela, foi recebido por Maduro e ministros do governo venezuelano. A intenção da visita foi tentar negociar a reabertura da fronteira entre os dois países, que está fechada desde fevereiro. Na Comissão de Relações Exteriores, o senador Telmario explicou que a viagem seria feita por uma comissão de três senadores. Mas como o grupo não conseguiu autorização para viajar em um avião da FAB e a audiência já estava marcada, ele foi de avião comercial até Roraima e de lá para Caracas em avião do governo venezuelano. E nós pedimos ao presidente do Senado, o senador Davi, que solicitasse uma aeronave para a gente se deslocar até a Venezuela. Lamentavelmente, essa aeronave foi negada pelo poder executivo. Me causa espécie, porque eu acho que seria um gesto de respeito do executivo com o legislativo. O senador explicou que o fechamento da fronteira com a Venezuela tem trazido enormes prejuízos ao estado de Roraima. E sabe quanto a gente gasta com a energia da Venezuela? 264 milhões de anos. Olha só. 264 milhões de anos é o que a gente gasta com a Venezuela. Com a energia suspensa, nós estamos gastando 1 bilhão e 300 milhões. 1 bilhão a mais. O dinheiro está havendo falta em tudo, principalmente no meu estado. Telmario, que recebeu críticas pela visita, já que o Brasil não reconhece Maduro como presidente, disse que o resultado do encontro foi positivo. Ele me disse o seguinte, eu vou abrir a fronteira. Inclusive, fez um gesto, abriu ontem até sexta-feira estar aberto. Mas a partir de segunda-feira vai se montar uma mesa de trabalho entre o próprio governo do estado e a Venezuela, para eles equilibrarem. Ele me disse mais, compro tudo o que o Brasil tiver, Roraima tiver, em alimentação. Compro tudo e pago antecipado.